ESSES PEDIDOS MÁGICOS Esses pedidos mágicos são o melhor presente de aniversário que um trem poderia querer. O que será que eu devo pedir? Ah, isso é impossível! Acho que é a Nia. Espero que ela esteja bem. Nia? Nia! É você? Ah, Thomas! Estou com um problema. Eu preciso arrumar essa tenda de festa, mas precisa de 10 trens para levantá-la. Um para cada poste da tenda. Nossa, que problema! E fica pior. As pessoas vão chegar a qualquer minuto. Eu não tenho tempo para encontrar 9 trens. E se você não precisar de 9 trens, que tal eu e mais 8 Thomas? Acho que funcionaria. Mas como? Vou usar um pedido de aniversário. Eu desejo ter mais 8 de mim. Olá! Hã? Bom dia! Que emocionante! Qual número é o som? Tem Thomas demais! Tem vários Thomas mesmo! Eu sou o último? Alguém contou? Tem mais algum Thomas chegando? Tá certo. Acho que sou o último. Perfeito! Agora somos 10. Podemos ajudar a levantar a tenda, Nia. Ah, obrigada! Thomas, isso foi maravilhoso! E também, talvez um pouco estranho. Agora vamos arrumar a tenda para a festa. Todos juntos no 3. 1... 2... 3... Conseguimos! E tudo graças a você, Thomas e os outros Thomasinhos. Sem problemas! Imagina! Até a próxima! Não é seu aniversário? Feliz aniversário! Obrigado! Foi um prazer, Nia! Agora vou fazer mais pedidos de aniversário! Esses pedidos mágicos de aniversário estão tão divertidos! Eu mal posso esperar para descobrir o meu próximo pedido! E... O que devo pedir? Aquele som irritado parece o Cranky! Eu deveria ver se ele está bem! Olá, Cranky! Está tudo bem? Não, Thomas! Não está nada bem! Eu acidentalmente deixei cair uma caixa na água e eu preciso dela de volta! Bom, talvez eu possa ajudar! Oh, eu agradeço, Thomas! Mas como? Se lembro bem, uma locomotiva não pode mergulhar na água! Em vez de uma locomotiva, que tal um submarino? Eu desejo ser um submarino! Muito obrigado! Thomas, o submarino! É um prazer! Eu vou achar a caixa e já volto! Ah! Olá, peixinhos! Ali está! Ah, não! Está enrolado nas algas marinhas! Vou precisar de alguma ajuda! Ah, eles conseguiram! Consegui! Pronto! Terminamos! E eu não conseguiria sem você, Thomas! E os peixes? Tá bom! Se cuida, Cranky! Ah, Thomas! Mais uma coisa! Feliz aniversário! Meus pedidos de aniversário fizeram deste o melhor aniversário do mundo! Está passando tão rápido! O tempo voa quando você tem pedidos mágicos de aniversário, eu acho! O que será que eu devo pedir? Toby? Hã? Toby! Está aparecendo a Henrietta! Espero que ela esteja bem! Toby! Onde você está? Henrietta! O que aconteceu? Toby e eu estávamos subindo a montanha Gordon! Quando o nosso acoplamento quebrou, eu desci correndo e nos separamos! Eu não sei onde ele está! Oh, poxa! Tenho certeza que podemos encontrá-lo juntos! Mas ele poderia estar em qualquer lugar! Nunca vamos encontrá-lo! E se... Não precisarmos encontrá-lo? Se ele nos encontrar... O que quer dizer, Thomas? Bom, quanto maior você for, mais fácil você será visto! Eu desejo ser um gigante! Ah! Thomas! Thomas! Aqui embaixo! Thomas! Você está gigante! Estou mesmo! Uau! Ups! Desculpa! Desculpa! O Toby vai ver você com certeza! Ah, Henrietta! Onde está você? Henrietta! Henri... Thomas! Thomas! Ah! Ali está ele! Ah, Henrietta! Encontrei você! Tudo graças a Thomas! Feliz aniversário! Ah! O prazer é meu! Agora vou fazer mais pedidos de aniversário! O próximo pedido mágico de aniversário que eu fizer será ótimo! Vou pensar em alguma coisa muito boa! Chega de macaquices! Voltem aqui, macacos! Espera um pouco! Macacos? Rosie! Você está bem? Ah! Thomas! Eu preciso levar aqueles macacos de volta para o zoológico! Mas toda vez que chego perto, eles fogem! Até tentei dar algumas bananas, mas assim que eles me veem, eles fogem! Ah! Isso me deu uma ideia! Rosie, venha comigo! Os macacos não irão seguir você, mas talvez seguirão uma banana! O que quer dizer? Olha só! Eu desejo ser invisível! Tomas! Tomas! Onde você foi? Estou aqui! Onde? Eu não te vejo! É porque estou invisível! O que significa que os macacos também não verão! Qual macaco consegue resistir a uma banana flutuante? Pronto! Os macacos estão seguros no zoológico! Ah! Muito obrigada, Thomas! É bom te ver de novo! Feliz aniversário! Tudo bem! É para isso que servem os amigos! Hoje é um dia muito especial! É meu aniversário! E eu tenho 13 pedidos mágicos de aniversário! Mas o que eu vou pedir primeiro? Socorro! Socorro! Parece que o Percy está em apuros! Percy! O que aconteceu? Ah, Thomas! Eu estava fazendo uma entrega de alimentos muito importante para o parque de animais! Mas eu parei muito rápido no sinal e derramei tudo! E agora umas formigas pegaram! Olha! Lá estão elas! Ah, sou muito grande para entrar debaixo daquela pedra! Perdi a comida para sempre! Eu te ajudo, Percy! Vou usar um dos meus pedidos de aniversário para me tornar pequeno como uma formiga! Assim eu vou caber! Eu desejo ser tão pequeno quanto uma formiga! Thomas, cadê você? Aqui embaixo, Percy! Ah, olha só! Está tão pequeno quanto uma formiga! Exatamente! Não se preocupe, Percy! Ei, devolvam a comida! Ah, estou sem saída! Tudo o que eu quero é a comida do meu amigo de volta! Elas só estão com fome! Mas não posso deixar que fiquem com a comida do Percy! Mas posso pensar em algo para ajudá-las também! Ah, já sei! Maçãs gostosas para as formigas! E é pra já! Cuidado! Agora o vagão de alimentos está pronto para ir para o parque, Percy! Muito obrigado, Thomas! O prazer é meu! Agora já posso fazer o meu próximo pedido! Até logo, Thomas! Oh, e feliz aniversário! Até logo, Percy! O último pedido mágico de aniversário que eu fiz foi ótimo! Será que o meu próximo pedido mágico será tão bom? Claro que vai! Que cheiro de fumaça! Socorro! Socorro! Parece que a Belly precisa de ajuda! Belly! O que foi? Thomas, o celeiro está pegando fogo! Mas está muito longe dos trilhos! Eu não posso alcançá-lo! Veja! Onde está o Flinho, o bombeiro? Ele conseguiria! Ele está lidando com outro incêndio na padaria! Um bolo queimou bastante! Um bolo queimou bastante! Que tipo de bolo? De aniversário? O quê? Não! Era... Ahm... Bolo de terça! Porque hoje é terça-feira! Ah! Bom, então, precisamos fazer algo sobre o fogo no celeiro! Se existisse um trem de resgate por aqui que pudesse andar fora dos trilhos? Talvez exista! Eu desejo ser um trem de resgate! Uau! Tomas o trem de resgate! Bombeiro Thomas pronto! Apostos... E pronto para um resgate! Ah! Eu adoro andar fora dos trilhos! É hora de apagar o fogo! Parece que está tudo bem! Thomas? Você perdeu um ponto! Ups! Muito obrigada, Thomas! Você realmente salvou o dia! Foi um prazer! E feliz aniversário, Thomas! Eu mal posso esperar para usar o meu próximo pedido de aniversário! Mas o que eu deveria pedir? Não, não, não! Isso não é nada bom! Vamos ver o que aconteceu! Olá, James! Qual é o problema? É minha responsabilidade limpar a estação Knapford! E olha pra isso! Coberto de lama! Eu vou me sujar todo de lama! Tenho certeza! Isso não é legal! E fica pior! Eu estou completamente sem sabão! Isso sim é pior! Como é que eu vou limpar a estação agora? Que tal com um pedido mágico de aniversário? Verdade? Um pedido por mais sabão? Não! Não! Algo ainda melhor! Eu desejo estar dentro de uma super bolha de sabão! Assim eu vou conseguir saltar pela estação, limpando toda a lama pra fora! Isso é brilhante, Thomas! Obrigado, James! Agora eu vou... Ai! 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 Uou! Uou! Está muito escorregadio! Ai! Eu preciso manter o controle! Uou! Ah! 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 Acho que estou pegando o jeito! Uhul! Agora sim vai funcionar! Vamos limpar Knapford! Estação Knapford limpa! E nem uma gota de lama em mim! Ha! Muito obrigado, Thomas! É pra isso que servem os amigos! E... Feliz aniversário! Obrigado! Até mais, James! Usei tantos pedidos mágicos de aniversário que estou exausto! Ah! Quem estão enganando! Eu poderia fazer isso o dia todo! Na verdade, acho que vão! Agora, o que vão pedir? Parece que o Gordon está cochilando nos trilhos! Acorda, dorminhoco! Ah! Thomas! Sim! É bom ver você! Está tudo bem por aqui! Ah! Tenha certeza de que está tudo bem? Não! Quero dizer sim! Ah! Não, Thomas! Nem tudo está bem! O que foi? Eu quebrei! E eu tenho um vagão cheio de passageiros que agora irão chegar tarde ao seu destino! Ah, sim! Eles parecem chateados! Talvez eu possa ajudar! É tarde demais! Já estamos muito atrasados! Seria preciso um trem muito rápido com super velocidade pra chegar lá! Eu posso ser um trem super rápido com super velocidade! Eu desejo ter super velocidade! Não aconteceu nada! Eu ainda não me mexi! Vamos anexar os vagões! Agora, não se preocupe, Gordon! Eu vou levar esses passageiros ao seu destino e depois voltar antes que você diga... Oh, que indignação! Eu não sei! Eu consigo falar muito rápido! Nação! Ah, nossa, Thomas! Você conseguiu! Claro que sim! Foi divertido! Feliz por ajudar, Gordon! Obrigado, Thomas! E daqui a pouco alguém vem para me consertar! Então, pode ir e fazer mais pedidos de aniversário! Vou sim! Um! E feliz aniversário! Ok! Meu próximo pedido mágico de aniversário vai ser algo super especial! Ah, quem estou enganando! Todos eles são super especiais! Mas qual pedido eu devo fazer agora? Oh! 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 Harold! O que aconteceu? Ah, quer a versão longa ou a curta? Ah, a curta! Eu quebrei! E a versão longa? Eu quebrei! Bem, eu sinto muito, Harold! O problema é que eu preciso levar essa entrega para o continente o quanto antes e a ponte quebrou! Que maré de azar! Mas eu acho que eu posso ajudar! Eu desejo ser um helicóptero! Ah! Ah! Para o continente, não é? Vou chegar lá num piscar de olhos! Tenha cuidado! É muito pesado! Ah! Adoro ser um helicóptero! Isso é pesado! Ali está! Quase lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu consigo! Vamos lá! Espero que o Thomas esteja bem! Thomas, isso foi incrível! Você conseguiu! Tem mais! Também trouxe o engenheiro para consertar você! Ah, Thomas! Você é o melhor! Espero que você tenha o melhor aniversário do mundo! Hazard! Nossa! Está bem escuro e nublado aqui perto da água, não é? Será que eu uso meu pedido mágico de aniversário para as nuvens irem embora? Hum, não! Um dia nublado é aconchegante! Tem que funcionar! Anda! Por favor! Funciona! Skiff! Está tudo bem? Não! Não está tudo bem! A tempestade fez com que a luz acabasse e agora o farol não vai funcionar! Ai, não! E pior! Tem um barco chegando na praia! Sem uma luz brilhante, o barco não vai ver nada e irá bater na gente! Já tentei de tudo para consertar! Ah, ah, você tentou desejar brilhar como a luz do farol? Sim, eu também tentei isso! Espera! O quê? Não, eu não tentei isso! Como? Com um pedido mágico de aniversário! Desejo brilhar forte igual a um farol! Uau! Eu acho que vai funcionar! Ah! Queria ter trazido um óculos de sol! Ei, olha! Eu não brilho o suficiente! Será que consigo ficar mais brilhante? E... Ah! Ah! Funcionou! Você conseguiu, Thomas! Muito obrigado! Ah! Ah! Desculpa! Ah! Como faço para desligar? Ah! 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 Eu fico feliz que o barco esteja seguro! Mas agora vou continuar a fazer meus pedidos de aniversário! Feliz aniversário, Thomas! Qual é a melhor coisa sobre ganhar pedidos mágicos de aniversário como presente de aniversário? Hum... Devo dizer que é tudo! A melhor coisa é tudo! Mas o que devo pedir agora? Thomas! Thomas! Minha nossa, você está aqui! Hum! Está tudo bem, senhor! Estamos com um grande problema nas mãos! James está correndo fora de mãos! James está correndo fora de controle! Indo muito rápido! E ele está indo direto para a estação! Ah, não! Tem certeza? Estou fora de controle! Fora de controle! Cuidado! Tenho sim! Se ele não desacelerar, vai bater bem na estação! Precisamos de uma ideia! Que tal uma parede? Uma parede é muito difícil e poderia machucá-lo! Estou sem ideias! Precisamos de algo macio para amortecer! Algo que pudesse esticar com ele dentro! Como um elástico! É isso! Eu desejo ser um elástico! O que foi aquilo? Bem, eu deveria estar maleável e elástico agora! Eu posso me esticar e amortecer o James! Ele vai desacelerar! Deixa eu testar! Vamos lá! Acho que assim funciona! Pode funcionar! Vamos esperar o James! Hum, quem sabe eu estava errado! James chegando! Vou parar você, James! Thomas, você me salvou! E nenhum arranhão na minha pintura vermelha brilhante! E a estação! Obrigado! De nada, pessoal! Agora eu vou fazer mais pedidos mágicos de aniversário! Feliz aniversário! Quantos pedidos mágicos de aniversário ainda tenho? Me diverti tanto que perdi a conta! Tenho certeza que ainda tenho bastante! O que devo pedir? Ah, pra onde ele foi? Preciso encontrá-lo! Ele está perdido! Olá, Emily! Quem está perdido? Percy? Gordon? James? Um bebê elefante! Eu deixei ele sair pra esticar sua tromba, me distraí por um segundo e puff! Ele sumiu! Tenho medo de sair pra procurá-lo e ele não me encontrar aqui! Eu posso procurar! Ah, obrigada, Thomas! Mas ele é só um bebê elefantinho! E um trem barulhento como você pode assustá-lo! Ele precisa se sentir seguro! Hum... Um outro elefante faria ele se sentir seguro? Sim! Isso ajudaria! Mas a gente não pode simplesmente fazer um pedido e um elefante aparecer! Quando você tem pedidos mágicos de aniversário, pode sim! Eu quero ser um elefante! Thomas! Você virou um elefante! Ah! Desculpa! O que eu queria dizer era... Sim, eu virei! Agora vou encontrar o seu bebê elefantinho! Bebê elefante! Ah, bebê elefante! Onde está você? Isto não está funcionando! Será que posso ficar mais parecido com um elefante? Hum... Já sei! Ah! 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 Pra lá! Ah! Olá, amiguinho! Você está seguro comigo! Encontrei! Ah! Thomas! Você conseguiu! Muito obrigada! Sem problemas! Agora eu vou fazer... Oh! Brrrr! Mais pedidos mágicos de aniversário! Feliz aniversário, Thomas! Ah! Ah! Eu estou adorando os pedidos mágicos de aniversário! Eu posso desejar o que eu quiser! Eu vou pedir um... Balão! Balões? Rebeca? Ai, não! Meus balões! Ah, Thomas! Eu estava transportando os balões e acidentalmente soltei! Agora não dá mais pra pegá-los! Não tenha tanta certeza, Rebeca! Vou usar um pedido mágico! Eu desejo flutuar como um balão! Tomas! Tome cuidado! Hahaha! Vou pegar os balões! Ah! Ah! Estou quase terminando! Ah, não! Volte aqui! Uou! Ah! Ah! Haha! Peguei! Thomas! Você conseguiu! Agora é só descer! Aqui está, Rebeca! Seus lindos balões, seguros de novo! Não sei nem como agradecer, Thomas! Sem problemas! Mas para que são esses balões, hein? Não seria pra algum tipo de festa surpresa, seria? Não, não! Nada tão emocionante assim! Eu me lembrei! Thomas, feliz aniversário! Muito obrigado, Rebeca! Tenho que ir! Tenho mais pedidos mágicos para fazer! Estou tão feliz que consegui usar todos os meus pedidos mágicos de aniversário para ajudar meus amigos! Acho que é hora de desejar uma festa de aniversário! Aqui vamos nós! E é um, e é dois, e é... Eu desejo ter uma festa maravilhosa, alegre e cheia de diversão! Hã? Cadê a mágica? Deveria estar dourada! Tem algo errado! Vou tentar de novo! Eu desejo uma festa de aniversário! Oh, não! Eu estou sem pedidos de aniversário! Devo ter usado todos! Eu perdi a conta! Poxa, lá se vai minha chance de ter uma festa de aniversário! Thomas, eu preciso muito da sua ajuda! Sinto muito, Percy! Mas não posso ajudar porque acabaram os pedidos mágicos! Tudo bem, venha comigo mesmo assim! É claro, Percy! Fico feliz em ajudar com ou sem pedidos! Chegamos! Você não pode me dizer qual é o problema? Thomas, o que eu preciso é... Que você aproveite sua festa de aniversário! Feliz aniversário! Só pra eu saber no que estou me metendo! Thomas, você usou seus pedidos de aniversário pra ajudar seus amigos quando eles precisaram de você! Você é o melhor amigo que alguém poderia ter! Uma festa de aniversário é o mínimo que podemos fazer para agradecer! Meu maior desejo é ter amigos como vocês! Muito obrigado! Feliz aniversário é a música do seu aniversário! Feliz aniversário é a música do seu aniversário! Com desejos mágicos e lindos presentes! Tudo isso te fará sorrir! Thomas e seus amigos! A diversão nunca acaba! É divertido fazer bi-bi-bi! Feliz aniversário! É a música do seu aniversário! Feliz aniversário! É a música do seu aniversário! É a música do seu aniversário!